Prefale o seguinte Opa! Opa! Dando um passeio Vamos ficar conversando aqui Olha os meninos aí Um grande abraço pro meu povo da terra natal lá de Getulina, Macucus Um grande abraço aí galera do povo aí, ó Um abraço também para o meu amigo Anderson Lá de Pissarras Ô Anderson, aquele abraço Deus abençoe você e sua esposa Aquele abraço, irmão um abraço O livro... O episinho... Help... Assated, Slavic, Um abraço Magali... Amém... Dizendo... Essa é a hora de ficar...